Música Olá, bom dia. Falta um pouco mais de 32 horas para a grande final do Euro 2016. Uma final que terá Portugal a desafiar a seleção da casa, a França, num Stade de France com mais de 80 mil pessoas. É já amanhã, domingo, a partir das 8 da noite. Ora, um mês depois, tudo se resume ao jogo de amanhã. Mas para poder pisar o relevado do Stade de France este domingo, Portugal e a França tiveram de percorrer um caminho mais ou menos sinuoso neste campeonato da Europa. Ora, recorda aqui a caminhada das duas seleções até à final de Paris. Música 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 Ora, a última etapa de Portugal antes da final de Paris foi em Lyon na passada quarta-feira. Miguel Silva, nosso colega aqui no 00, onde desempenha as funções de gestor de conteúdos, esteve presente e testemunhou a noite histórica da Seleção Nacional. Miguel, estiveste em Lyon na meia-final. A primeira pergunta que te faço é o que é que te fica na memória agora que voltaste a Portugal? Para além da vitória, obviamente. Na memória fica uma grande vitória na nossa seleção e momentos que vão comigo para todo sempre, entre aspas, desde a entrada no estádio ao hino, que eu acho que é um momento fabuloso, depois há a possibilidade que eu tive de festejar um golo com o meu irmão, o meu irmão não costuma ir muitas vezes ao estádio e foi comigo a primeira vez e foi o momento que me marcou e depois, claro, a nossa vitória. Este euro, do ponto de vista português, está a ser muito marcado pela questão de serem em França, pela questão da imigração e dos imigrantes. Sentiste que, de facto, os imigrantes vivem esta caminhada de Portugal com um carinho muito especial? Sim, é diferente. Eu acho que nós temos um lado um pouquinho mais clubístico. Eles notam-se que aquilo é a pátria deles. Eles quase que dizem que isto é por nós. Não tanto, nós ligamos muito mais ao clube, eles ligam mais ao nosso país. Isto é, marcou-me por acaso, esse aspecto. A última pergunta que te faço tem a ver com a convivência com os galeses. Vamos ter a oportunidade, estamos a ter a oportunidade de ver alguns dos teus momentos com os galeses. São, de facto, uns adeptos um bocado diferentes. Foi fantástico. Eu e o meu irmão estávamos num bar e já estávamos um pouco cansados. Já era um pouco tarde, depois de uma longa viagem. E foi fantástico que eles vieram ter connosco. Começaram a cantar para nós e dizerem para nós irmos para a beira deles e festejar. Foi um momento muito bonito. É uma maneira diferente de ver o futebol da parte deles. Um dos grandes responsáveis pela caminhada de Portugal neste Campeonato da Europa é, obviamente, Fernando Santos. O engenheiro prometeu bem cedo neste torneio que só voltava para casa no dia 11 de julho. E a verdade é que para já manteve a promessa. Ora, António Fidalgo, ex-guarda-redes de Benfica e Sporting nas décadas de 70 e 80, é um dos melhores amigos do engenheiro Fernando Santos, quer no futebol, quer fora dele. E são de António Fidalgo as próximas palavras sobre o selecionador nacional numa entrevista com o jornalista José Bragança. Começava por lhe perguntar se o António está duplamente satisfeito, quer como português e também por ser amigo próximo do Fernando. Não é duplamente, não é duplamente, principalmente por tudo. Não, claro que estou muito satisfeito, em primeiro lugar, por ser a seleção portuguesa. Em segundo lugar, em uma forma equitativa, não é? Não ponho-me em primeiro lugar, em segundo, já pelo Fernando. É um amigo, quando sentimos como um amigo, ou vemos como um amigo que tem sucesso, ficamos satisfeitos. Normalmente eu fico, eu fico muito satisfeito. E não é só o Fernando, há mais um evento de equipa técnica, cada vez que eu estou unido, por isso. Por isso, eu triplamento. Triplamento, ou a réplica, triplamento, qualquer coisa assim. E agora, para a final, daquilo que conhece dele, acha que, porque também somos muito do 8 ao 80, e no primeiro jogo éramos o 8, agora já estamos no 80, e ele tem isso muito bem dividido, muito bem balizado dentro do grupo? Tem, 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 tem claramente. Os jogadores, e quando falo dos jogadores, falo de toda a equipa está consciente do que vale, na realidade, e Fernando Santos está consciente, provavelmente, dos recursos que tem ao seu dispor. Está também consciente dos recursos que as outras equipas têm, e por isso é que, e eu disse publicamente, que procura sempre, numa primeira fase, numa primeira fase, nos sucessos defensivos, condicionarem muito as estratégias dos adversários. Estuda muito os adversários, é muito analítico, é muito estratégico, é muito estratégico, não adianta. Manter uma boa relação é quase uma personalidade coerente no futebol. Acha que ele vai ficar na história do futebol, acontecer o que vai acontecer no próximo domingo? No futebol, não é ficar? Já fica, já fica na história. Neste momento, eles vão escrever a história presente, e são já a perspectivar o que irão escrever nas folhas seguintes, portanto, no amanhã. O que está antes do que aconteceu, é uma história que já foi escrita, eles agora preocupam-se em escrever a história atual e a projetar, como eu disse, a história futura. É isso. E Fernando tem uma grande capacidade de relacionamento com as pessoas, fruto do seu caráter e principalmente fruto dos seus princípios e dos valores que não têm a sua vida, não só a sua vida pessoal, mas também a sua vida profissional. As palavras de António Fidalgo sobre Fernando Santos. Ora, antes de nos despedirmos por hoje, deixamos-lhe as melhores curiosidades sobre as 14 finais de Campeonatos da Europa, realizadas até agora. Foi a história em números. Amanhã, escreve-se mais um capítulo. António Fidalgo. António Fidalgo. António Fidalgo. António Fidalgo. António Fidalgo.